Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como editar vídeos para o Instagram, tá? Como que você vai criar vídeos aí usando o programa Filmora, tá? Lembrando que lá na descrição do vídeo, pessoal, vou deixar um e-book gratuito pra você que quer saber e conhecer um pouco mais sobre como que funciona, né? Aí os vídeos, como que é feito as edições, como que se trabalha com o vídeo marketing também, né? Então, se você tiver interesse, né? Não custa nada, é gratuito, vai lá na descrição do vídeo, clica em baixar, se você tem interesse, claro, de estar conhecendo um pouco mais nessa área de vídeo marketing e conhecer um pouco sobre vídeos, tá? Se você gosta, tem interesse, fica o convite aí pra você baixar esse e-book aí, tá bom? Que é gratuito. Olha só, então vamos lá pra tela, vou mostrar pra você ali no Filmora, eu utilizo o Filmora 9.3 e vou mostrar pra você então como fazer algumas edições pra o Instagram. Vamos lá! Muito bem, então, pessoal, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Já deixei duas imagens aqui, eu coloquei um vídeo e coloquei uma imagem por quê? Porque eu não tenho um vídeo de corpo inteiro pra mim estar fazendo uma demonstração aqui pra vocês com o formato aqui de retrato, né? Então, olha só, por padrão, o Filmora já vem aqui como proporção aqui, ó, de 16 por 9 panorâmico, tá? Então, aqui, ó, modelo retrato, aquele ali que eu tava falando. Olha só, vamos lá, então. Pessoal, vamos pegar esse vídeo aqui, vamos colocar ele aqui, vamos manter a proporção dele aqui. E olha só, tá? Ele tá em 16 por 9. Instagram, pessoal, é aqui, ó, você vem aqui nessa engrenagenzinha pra nós mudar aqui a proporção da tela e vamos colocar em formato do Instagram, olha aqui, ó, Instagram, tá? Então, vamos colocar aqui de 1080 por 1080, vamos dar um OK. Bom, aqui é uma das alternativas. Então, pessoal, olha só, viu que aqui é uma das alternativas, tá? Vou colocar um pouquinho pra frente aqui pra deixar eu aqui. E aqui, então, pessoal, nós poderíamos colocar aqui um título e uma legenda, tá? Então, mostrar mais ou menos rapidinho aqui, porque eu já fiz um vídeo de como adicionar título e legenda. Se você não viu esse vídeo, vou deixar na descrição do vídeo aí, ou também tá no meu canal aí, é só procurar aí como criar vídeos com legenda e título aí, é um nome assim. Mas, basicamente, você vem aqui em cores, você vai pegar aqui uma, vamos pegar aqui uma cor, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, pessoal. Vamos jogar o vídeo pra cima aqui, que dá pra fazer de várias formas também, mas... Aqui, por exemplo, vamos ver aqui onde é que tá. Então, você bota um pouquinho pra cima aqui, já puxa o branco todo pra baixo, volta a tua imagem aqui onde que tava, e põe um pouquinho pra baixo pra pegar aqui o branco. Eu faço dessa forma aqui, tem várias formas de se fazer também aqui. Depois aqui, você pode escolher se quer deixar um pouquinho mais pra cima, quer colocar um pouquinho mais pra baixo, vamos colocar ele aqui, tá? Então, vamos deixar ele aqui como tava, vamos deixar um pouquinho mais pra baixo. Aqui. E aqui, o que você vai fazer, então, você vai colocar um título. Você pode escolher aí um título que você quer aí, que você deseja. Tá, então, vamos colocar aqui alguma coisa aqui. Aqui, você pode clicar duas vezes aqui. Vamos colocar isso aqui. Deixa eu... Podemos trocar a cor. Vamos colocar essa aqui. É só um demonstrativo, então, pra fazer rapidinho também, pessoal. Então, a gente pode colocar ele aqui, ó. Podemos colocar tamanho, pra ele ficar bom aqui. Vamos reduzir aqui um pouco. Aqui a gente pode mexer com o teclado mesmo. Vamos deixar ele centralizado. Um pouquinho pra cima. Aí, ó. E tá centralizado. Tá centralizado. Aqui. Esse aqui não precisamos usar. Nós poderíamos, já que é um exemplo, podemos colocar ele aqui embaixo. Usar como legenda. É uma legenda, então. Podemos colocar aqui de qualquer forma. É só um exemplo, tá? Lembrando, então. Aqui, então, ficaria o título. Aqui uma legenda. Tá? Então, beleza. Aqui a pessoa já vai falando aí. Vai rolando. Aqui, ó. Beleza. Tá. Beleza. Então, pessoal, olha só. Então, ficaria uma legenda aqui embaixo. Um título aqui em cima. Então, esse ficaria um formato aqui. É um dos formatos que você pode estar fazendo pra divulgar aí os vídeos no Instagram. Outra forma, pessoal. A gente pode deixar, então, ele num formato... Agora, vamos excluir isso aqui. Vamos deixar ele aqui num formato maior. E, por exemplo, pessoal. A gente tá aqui com ele aqui, dessa forma. Mas, a gente não quer deixar aqui. E não quer escrever nada aqui embaixo. Nem aqui em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Vai recortar aqui. E vamos colocar ele aqui. Num formato do Instagram. Olha só aqui. Um por um. Tá? Você vem aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu devo ter feito rápido. Pra ficar bem explicadinho. Você vai vir aqui nessa ferramenta aqui pra recortar, tá? Você vai querer recortar e ampliar. Você vai clicar aqui. E vai clicar aqui embaixo. Nesse Erasio. E vai selecionar aqui, ó. Um por um. Que é o do Instagram. Olha. Pode ver que ele já marcou aqui, ó. E dá um ok. Ele já ficou quadrado. Olha aí. Beleza. Já ficou em tela toda, né? Ficou pegar a tela inteira agora aqui pra você divulgar. E também você poderia escrever alguma coisa aqui também, se você quiser. Claro, né? Tá. Outro exemplo, então, pessoal, é se você daqui a pouco tem uma foto. Uma foto não. Um vídeo. Uma foto também, né? Que é retrato. Que nem essa aqui, ó. Que ela é em pé. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma foto que seja em pé. E ela é mais complicada. Olha só. Ela tá em pé. Pode ver que ela não pegou. Não encaixou tudo aqui, ó. Tá? Então, você teria uma hipótese que seria aqui, ó. Fechar ela aqui, ó. Deixar ela grande, assim, ó. E beleza. Puxar pra baixo. Aí, ó. Já encaixou toda. É assim que você... E aí, você pode escrever alguma coisa aqui. Pronto. Já ficou no modo um por um. Ou... Vamos desfazer isso aqui. Tá? Vamos desfazer isso aqui. Pra você ter várias formas aqui de fazer. Você vai pegar também aqui. Você pode jogar ela ali. Vai vir aqui em recortar. Vai vir aqui. Vai fazer o mesmo esquema de antes. Um por um. E vai ser... Você vai jogar aqui, ó. Você escolhe aqui onde tu quer. Dá o ok. E pronto. Ela já ficou tela grande aqui. Já pegou o formato de um por um pro Instagram aqui. E aí, você pode depois escrever alguma coisa aqui. Ou aqui do lado também. Você poderia fazer alguma brincadeira aí. Você pode estar jogando alguma transição. Você pode estar jogando também aqui, ó. Uma escrita. Tem vários aqui, ó. Você pode estar pegando algo aqui, ó. Sei lá. Vamos pegar alguma coisa aqui só pra mostrar. Dar um exemplo aqui. O que eu poderia pegar aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Só pra mostrar, pessoal. Só um exemplo. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó. Por exemplo. Poderia pegar aqui e virar. Aí, ó. Colocar aqui. Aumentar. Vamos dizer que eu quisesse fazer alguma brincadeira aí. E você pode daí escrever aí também alguma coisa, né. Você pode escrever aqui. Eu não vou escrever nada agora aqui, mas... Poderíamos fazer uma brincadeira aqui bem legal. Vamos apagar aqui também. E olha aí. Então, olha aqui. Beleza. É só um exemplo, né, pessoal. Só um exemplo. Você pode, então... Você poderia colocar alguma coisa escrita aqui. Um exemplo também. Como uma animação que vai correndo pra baixo. Ou correndo pra cima. Alguma coisa escrita, tá. Com a imagem da modelo. Então, dá pra fazer várias coisas aqui. Também daria pra tu também colocar aqui embaixo também, né. Por que que não? Daria pra tu colocar aqui embaixo. Dá pra colocar aqui. Algo. E também passando alguma coisa escrita. Dá pra tu diminuir. Dá pra fazer... Dá pra usar a tua criatividade depois aí, como vocês acharem melhor. Mas a ideia era mostrar algumas formas que você pode utilizar aí. E como mexer aqui também. E alterar, fazer... Encontrar a proporção certa pro vídeo do Instagram. Tá bom, pessoal? Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Entendido também os formatos aí que você pode estar utilizando pra criar os seus vídeos. Pra começar a fazer as edições pros vídeos pro Instagram, tá bom? Então, olha só. Lembrando e reforçando, se você tiver interesse em trabalhar, em conhecer um pouco mais sobre vídeo marketing, lá na descrição do vídeo tem um e-book. Vai lá. Clica em baixar e é gratuito, tá bom? E olha só. Se você não se inscreveu ainda no canal, não perde tempo, tá? Nesse canal aqui, a gente sempre fala sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e muitas coisas aí, tá? Então, se você gosta disso tudo, se inscreve. Clica aí no botãozinho vermelho, não perde tempo, tá bom? Então, aguardo você já no próximo vídeo. Agradeço que você ficou até agora assistindo e até mais. Muito bem, pessoal. Separei mais dois vídeos. Tem mais dois vídeos pra você continuar assistindo aqui do lado. E se você ainda não clicou em se inscrever, clica aí. Se inscreve no canal. Você é meu convidado. Participe da minha comunidade, tá? Toda semana tem vários vídeos legais aqui, tá? Então, não custa nada. Clica ali no botãozinho vermelho. Tenho certeza que sempre vai ter algum vídeo que você talvez vai gostar e vai ter interesse e vai aprender alguma coisa também com isso, tá? Então, aguardo você já como inscrito no próximo vídeo e até lá.